A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tantas vezes dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quando rezamos, nós nos dirigimos ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Nós proclamamos e cantamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando veio Jesus, Ele nos mostrou o segredo de Deus. Deus não é solidão, Deus é família. Deus é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, esta é a fé que nós professamos. Esta é a certeza que está dentro do nosso coração. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos um mistério que faz parte do coração da nossa fé. Deus é trindade, Deus é amor, Deus é partilha. Quando dizemos, trata-se do mistério da Santíssima Trindade, gosto de observar que mistério não é algo que eu não compreendo. Mistério é uma realidade que quanto mais eu compreendo, mais tenho a compreender, mais tenho a mergulhar para entrar no coração da vida da Santíssima Trindade. Vivamos hoje a nossa fé, saibamos professá-la e dar testemunho através do nosso amor a Deus e ao próximo. É palavra de vida eterna. Acima Trindade Acima Trindade O que é isso?